Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Forou do sol pra Deus ninguém recore Porque a galera do Pantera não é mole Um grande abraço pra você que é da nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do seu Botafogo News Um resumo com as principais informações do clube do seu coração Pantera Como a última semana é importante A reta final decisiva na sua preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro Portanto, não perca nada, hein? Acesse e inscreva-se no canal oficial do Botafogo no YouTube O youtube.com.br TV Botafogo Oficial Receba em primeira mão os vídeos, reportagens, melhores momentos Gols do Botafogo na preparação e também, claro, na Série D do Brasileiro E muito mais Portanto, acessem youtube.com.br TV Botafogo Oficial O programa de hoje tem muitas atrações especiais Portanto, confira agora quais são os destaques do Botafogo News de hoje E a gente começa falando sobre a derrota na estreia do Botafogo Challenges Do torneio touchdown na tarde do último sábado no CT Manuel Leão A equipe enfrentou o Santos de Tsunami e perdeu por 35 a 22 Com a derrota, o Botafogo Challenges caiu para a quarta e última colocação do Grupo C A equipe soma agora uma derrota e tem um saldo negativo de 13 pontos O próximo compromisso dos rinocerontes vai ser contra o maior rival No dia 8 de agosto, às 2 horas da tarde, em São Paulo O time botafoguense vai encarar o Corinthians Steam Rollers No dia 8 de agosto, às 2 horas da tarde, em São Paulo A seleção brasileira Sub-22 se prepara para os Jogos Pan-Americanos e o Canadá Realizou na última semana o jogo treino contra a equipe Sub-20 do Fluminense O goleiro Andrei do Botafogo foi titular e não decepcionou Com o Andrei como goleiro titular, a seleção brasileira Sub-22 venceu o primeiro jogo treino Antes dos Jogos Pan-Americanos e o Canadá Jogando no campo de grama sintética da Granja Comari, o corinthiano Luciano abriu o marcador para o Brasil Andrei mostrou firmeza nas poucas chances em que foi exigido Dodô contou com o desvio de seu chute no zagueiro para marcar o segundo gol brasileiro A vitória da seleção foi fechada ainda no primeiro tempo com mais um gol de Luciano O atacante aproveitou o corte errado da zaga e bateu forte no canto para estufar a rede Andrei foi decisivo na sequência ao sair nos pés do atacante do Fluminense e evitar o gol de honra dos cariocas O desempenho da equipe deixou os jogadores de comissão técnica animados Todo teste é bem-vindo para a gente Para a gente entrosar mais, estamos no caminho certo Tenho certeza que se a gente continuar nessa pegada, a gente vai chegar lá e vai trazer o ouro Acho que hoje foi bom, a gente pôde fazer um bom trabalho e sair ganhando 3x0 Acho que a gente não é acostumado a jogar junto, cada um no clube diferente Acho que foi muito positivo, o professor conseguiu rodar todo mundo ali Acho que a gente está no caminho certo Mais que o placar, o resultado da partida Ter a confiança daquilo que nós estamos tentando implantar Seja funcionando e a resposta foi muito boa O trabalho foi muito bom, a equipe assimilou muito rápido O conceito que a gente quer para esse PAN E saio daqui extremamente satisfeito com um tempo tão curto de preparação E uma resposta boa da equipe Mas temos muito aqui a trabalhar ainda, ainda temos algumas coisas a corrigir Mas a impressão, a primeira impressão foi muito positiva Queremos conhecer características E é só no dia a dia, você trabalhando junto, que você começa a conhecer melhor essa situação Então aproveitamos para dar no mínimo 45 minutos para todo mundo E a resposta foi muito boa Temos um grupo muito bom, estou muito confiante E a expectativa é a melhor possível A seleção brasileira estreia nos Jogos Pan-Americanos do Canadá contra os anfitriões Neste domingo, às 5h30 da tarde, 18h30, no horário de Brasília Destaque agora para as categorias de base do Fogão No último sábado pela manhã, a equipe Sub-15 do Pantera Voltou a vencer no Paulista Infantil E de quebra, reconquistou a liderança do Grupo 3 da competição Confira como foi a vitória do Botafogo para cima do São Carlos O Botafogo começa melhor e Gabriel Messias é a primeira oportunidade No desvio, a bola passa por cima Na sequência, cobrança de falta para o Pantera A bola é levantada na área e o zagueiro João Vitor quase marca Tem mais Botafogo agora no contra-ataque Gabriel Messias aproveita a falha do goleiro Domina a bola na ponta direita e faz o cruzamento Mas ninguém do Botafogo aparece para tocar para o gol Tem mais Botafogo no chute, a bola passa ao lado da meta Lances agora da segunda etapa, quando sai o primeiro gol da partida e é do Botafogo Jefferson se antecipa a marcação e bate no cantinho Jefferson abre o placar para o Pantera em São Carlos No estádio, o professor Luiz Augusto de Oliveira Luizão, Jefferson, camisa 9, coloca o Pantera em vantagem na partida No detalhe mais uma vez, não foi esperto o camisa 9 do Botafogo Roubando a bola e batendo o colocado no canto para colocar o Botafogo em vantagem no marcador São Carlos responde agora no contra-ataque, o toque no canto Mas a bola vai direto para fora Pede o time da casa a chance do empate Gabriel Messias senta o chute e Jordnes fica com a sobra E ali ele não perdoa Marca o segundo gol do bota na partida Jordnes, Botafogo 2, São Carlos 0 De novo em condição legal Ele domina, olha para o goleiro E bota a bola no cantinho O São Carlos consegue marcar o seu gol de honra nesse lance de bola parada A zaga para E Vinícius toca para o fundo da rede 2 a 1, Pantera ainda na frente Já na segunda etapa da partida faria de marcação E o gol da equipe da casa Gabriel Messias faz mais um cruzamento E agora quem chega para marcar para o Botafogo É Gabriel com um belo toque de cabeça Dando assim números finais A partida no estádio Luizão Cruzamento de Gabriel Messias E Gabriel marca para o Pantera Final de jogo em São Carlos 3 para o Botafogo 1 para a equipe do São Carlos A gente precisava muito dessa vitória Por causa que o Inter de Limeiro já estava encostando na gente E já estava passando Aí eles folgaram com certeza essa rodada E na próxima rodada A gente é obrigado a ganhar Passar em primeiro Porque eles voltam É isso aí O nosso time melhorou bastante hoje E com certeza vamos na segunda fase com tudo Para classificar em primeiro O primeiro tempo foi Nosso time na minha opinião foi bem abaixo Não mostrou muito O jogo foi muito trancado O meio de campo muito poluído de gente Mas no segundo tempo com a dura do treinador Claro, incentivando Mas o nosso time tem qualidade Com certeza a gente já mostrou isso para todos E hoje foi mais uma prova no segundo tempo Com uma vitória que vai garantir muito isso A gente E agora mais uma semana de trabalho Até quinta-feira para a HLMS Depois se Deus quiser a gente vai ganhar E vamos passar bem E depois descanso E a segunda fase está por vir Se a gente empatar, perder E o Inter de Limeira ganhar A gente vai passar em segunda E o nosso Desde o começo do campeonato Era cada dia um degrau E a nossa opção Com certeza sempre É passar em primeiro E sempre mostrar que a gente tem condição De chegar lá em cima no topo E ser campeão E vamos um passo cada vez Que a gente chega longe E nada de tirar mérito do time deles Que já está eliminado Eles vão querer dificultar como sempre Todos os times querem E nós somos Botafogo Somos obrigados a ganhar Estamos dentro de casa E vamos lá Se Deus quiser nós vamos ganhar Pela 13ª rodada Do Campeonato Paulista Sub-15 Nós tivemos Confirmando para você agora O Lemense Perdendo em casa Para o Palmeirinha Por 2x1 A vitória do Botafogo 3x1 fora de casa E a derrota do Veloclube Em casa 3x1 Para a Ferroviária A classificação Do grupo 3 Nós temos O Botafogo em primeiro Com 27 pontos A Internacional de Limeira Com 25 A Ferroviária Está em terceiro Com 19 pontos E o São Carlos É o quarto colocado Com 15 pontos Em quinto lugar Está o Palmeirinha Com 15 Em sexto O Veloclube Com 10 E em último lugar O Lemense Com apenas 3 pontos somados Subindo agora Para a categoria Juvenil O time comandado Por Gladstone Stewart Conquistou o empate Fora de casa 1x1 Contra o São Carlos Bola rolando Pedro Pedro de novo Com a bola Para a jogada individual Bola sobra Com Juninho Que bate para o gol Mas o lance É anulado A arbitragem Marca impedimento Do atacante Do Pantera Revejo o lance Mais uma vez O gol anulado Do Botafogo Já no segundo tempo Bola rolando Em São Carlos Por enquanto A partida é empatada Jogo duro Entre as equipes E São Carlos E o Botafogo Chute longe Felipe defende E a zaga afasta Na sequência Lançamento é feito Agora para Pedro Que vai para a jogada individual Tenta fazer o toque Por cima Mas ele erra o alvo Agora A boa jogada individual Da equipe do São Carlos O cruzamento é feito E Leonardo Leonardo Camisa 11 Marca para a equipe Da casa Na fala de marcação Já na pequena área Leonardo Se antecipa E toca Na saída do goleiro Felipe Botafogo não se intimida E vai para frente Juninho tenta a jogada Com a tabela A bola vai soar com Pedro Que bate cruzado E ninguém aproveita o lance Pedro mais uma vez Tenta lançar Na marca do pênalti O zagueiro afasta mal E a bola só para Matheus Livre de marcação Matheus só tem o trabalho De tocar para o fundo das redes Empatando a partida No estádio Luizão Em São Carlos Botafogo já nos minutos finais Conquistando um ponto Fora de casa Com este empate Matheus Entrou no segundo tempo E resolveu para o Pantera Botafogo foi para cima Ainda mais Uma boa jogada de Pedro Ele passa por um Passa pelo segundo E no chute A bola bate na trave Na sobra O Botafogo marca Mas tem mais um gol Anulado Mais um gol anulado Pela arbitragem Agora Lucas Parra Foi para a rede No finalzinho São Carlos Também tem um gol anulado Pedro estava à frente No momento do passe Fez o gol Mas também não valeu Final de jogo em São Carlos Um para a equipe da casa Um também para o Botafogo Hoje não foi uma partida Muito boa Não foi uma partida Que nós esperávamos Mas nós temos aí a chance No último jogo aí Contra a Alemense De classificar O jogo começou bem corrido As duas equipes querendo As duas equipes se esforçando muito Mas eu acho que Mesmo as duas equipes com vontade A nossa equipe se saiu Na qualidade técnica Teve muita chance de gol Mas teve gol impedido Que na minha opinião não foi Mas é isso aí Saímos no empate É o último jogo aí A Alemense Acho que já está desclassificada Acho que não tem chance mais Mas eles vão querer Dificultar o jogo para nós lá Dentro de casa Não vão querer sair com a derrota Então nós temos que entrar Com espírito de vencedor Tem que querer sair com a derrota Vamos trazer agora resultados Da décima terceira rodada Do Paulista Sub-17 Em Leme A equipe da casa Goleou o Palmeirinha Fácil, fácil Quatro gols a zero Em São Carlos O empate Um a um Entre São Carlos e Botafogo E em Rio Claro A Ferroviária Vencia o Veloclube por um a zero Quando o policiamento Deixou o estádio O jogo foi paralisado Foi interrompido Por enquanto Resultado mantido Da vitória da Ferroviária Um a zero Contra a equipe do Veloclube Classificação agora atualizada Do grupo 3 No Sub-17 Nós temos o Veloclube em primeiro Com 22 pontos O Botafogo em segundo Com 19 Muito próximo da sua classificação O São Carlos em terceiro Também com 19 pontos A Internacional de Lemeira Com 18 Em quinto lugar Está a Ferroviária Também com 18 pontos Em sexto Em sexto O Lemense com 7 E em sétimo lugar Aqui nós temos o Palmeirinha Em último lugar Com apenas 6 pontos somados A próxima rodada A última rodada Da primeira fase Tanto no Sub-15 Quanto no Sub-17 Acontece já na quinta-feira Feriado dia 9 Revolução de 32 Feriado da próxima quinta-feira A partir das 9 horas da manhã Nós teremos no CT Manuel Leão Botafogo e Lemense A partir das 9 da manhã Sub-15 10h45 Sub-17 Em Araraquara Ferroviária Em São Carlos E em Limeira Internacional Contra o Veloclube Botafogo tem 96 anos de história O Botafogo é um sentimento Que nos une Compreendemos que é muito mais Do que somente futebol É o Santa Cruz em um dia grande É o Santa Cruz em um dia grande É sair roubo De tanto gritar Um sentimento sem fronteiras Pra que time você torce? Botafogo! É uma herança De pai para filho Um gol aos 47 do segundo tempo É loucura! Nunca dar-se por vencido Nunca dar-se por vencido Nunca dar-se por vencido Nunca dar-se por vencido Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! A Vila Tibério! A Vila Tibério! Nossa torcida empurrando Pela vitória A verdadeira paixão pelo futebol Pela vitória Pela nossa história Pelas cores que nos unem Existem muitas maneiras De sentir a paixão pelo futebol Mas nenhuma tão autêntica Como ser botafoguense Convoco você também Seja só um torcedor Seja a Vota Fantástica E no último jogo Treino do Botafogo Antes da estreia Na Série D do Brasileiro Empate em 1x1 Contra a equipe do Penapolense Aqui no Estado de Santa Cruz O meia Guaru Autor do gol botafoguense E o técnico Marcelo Veiga Falaram sobre o desempenho Do Pantera na partida Exatamente aquilo Que a gente precisava Um jogo treino dentro de casa A gente não tinha Praticamente treinado aqui O campo completamente diferente Foi uma novidade Fiz uma experiência De jogar com dois volantes E o Pituca aberto A gente precisa disso Já visto que eu Perdi o Canela Nesse setor do lado esquerdo Então até a gente Recompor esse setor A gente tem que fazer Algumas experiências E foi positivo Porque a gente viu Muita coisa que Pode acontecer E a gente já sabe Aquilo que O que tirar Do grupo Então Um jogo pegado Como vocês viram Sabia que pra eles Era o jogo Da vida E agora a gente Tem que ir trabalhar Com o pezinho no chão Semana que entra Agora é a semana de estreia Tranquilidade Tentar tirar um pouquinho Na ansiedade Da rapaziada Daí automaticamente A gente Colocar pra eles Aqui A possibilidade De a gente Iniciar bem o campeonato A intenção agora É trabalhar Durante a semana Sem querer inventar Alguma coisa Pra Pra gente iniciar o campeonato Eu vim trabalhando Um time Desde o começo Dos trabalhos E não vou mudar Não A intenção é manter Aquilo que a gente Vem fazendo A não ser que aconteça Alguma surpresa Mas a expectativa É a gente manter Esse início Primeiro a bola parada Inclusive ontem A gente enfatizou Bastante esse fundamento Trabalhou bastante Isso aí E fiz algumas correções E disse que Se acontecesse Do jeito que foi o gol Com certeza A gente iria tomar o gol Ou seja O atacante passou A frente do meu marcador Que no caso Era o Mirieta E acabou proporcionando O segundo pau Onde saiu o gol Mas assim Foi bom que aconteceu agora Pra gente ter a possibilidade De corrigir Porque É só jogando Que a gente vai acontecer Vai ver os erros E aos poucos A gente vai melhorando Os setores aí Em relação A posse de bola É justamente isso De a gente ter calma Pra poder fazer O jogo Você viu que a gente Pegou um time Muito fechado Uma marcação Muito forte E isso requer Que a gente tenha A posse de bola Diferente de você Quando tem a posse de bola Tentar imprimir velocidade Com o time Adversário fechado Então você vai proporcionar O erro Pra eles Mas assim Essa era a minha Preocupação E aos poucos Eles foram se assentando Até sair o gol do Guaru E a coisa Deu uma equilibrada Mais Eu acho que Em alguns momentos A gente conseguiu Pressionar Até de uma maneira Sufocando o adversário Mas Sem muita penetração Então É trabalhar E eu disse pra todo mundo A gente tem que se preocupar Com o Botafogo Não ficar preocupando Com os adversários A gente tem que se preparar bem Pra enfrentar esses adversários Então assim O Gama Hoje é um time Que A gente sabe Que é O time a ser batido Porque É campeão estadual É um time que se reforçou Tem uma estrutura boa Conheço a estrutura lá Do trabalho Que eles tem E a gente sabe Que a gente vai enfrentar Dificuldade Então assim Mas eles sabem também Que eles vão enfrentar Então espero que o Botafogo Saiba Se comportar Como um time Que está querendo uma vaga Isso é o mais importante A gente tem que entrar Na competição Mostrando que a gente Quer uma vaga Se a gente for jogar fora A gente tem que se impor Se a gente jogar Dentro de casa A gente tem que ganhar Pra que a gente Possa fazer a nossa parte Então espero que Dependente do adversário O Gama Vocês estão falando Só do Gama Mas as outras três equipes São equipes que vão incomodar E vão Porque nessa competição Sempre tem uma surpresa Não é porque o cara Não tem dinheiro Não tem investimento Que não consegue montar time E eu Eu montei sete anos Um Grupos diferentes Cada temporada Sem dinheiro Então assim A gente tem que Ter o pé no chão E não achar que o Botafogo É superior a ninguém Porque o Enem não O que é superior É a história do Botafogo A camisa do Botafogo O que está sendo feito aqui E é que tem que provar O porquê Nós estamos aqui A avaliação nossa É boa Acho que a gente Vem de vitórias E tivemos um empate Hoje dentro de casa Acho que foi um jogo Proveitoso Agora a gente tem que erguer a cabeça Vai começar o campeonato Agora está valendo os pontos Que começa a valer mesmo Dentro de campo Então a gente tem que ter consciente Para que a gente possa Esse primeiro jogo Fora de casa Conseguir um bom resultado também Vai ser importante Para a gente na estreia Acho que é um termômetro A gente tem que ter Às vezes pode ser Um dos jogadores Mais experientes do grupo Acho que Não só do Acho que do torcido Acho que algumas Muitas pessoas Depois de confiança em mim E mais jogadores Que estão aqui no grupo Sim A gente sabe que A responsabilidade é grande A gente tem um campeonato Difícil pela frente Mas eu estou ciente Também Acho que Que eu possa Dar o meu mais Mais ainda Que eu venho dando Nesse treinamento Nesse treinamento E Quem sabe nos jogos Os gols possam continuar Saindo também A gente aproveita agora Para trazer algumas Curiosidades E informações Sobre adversários Do Botafogo Na primeira fase Do brasileiro da Série D Só lembrando que antes Primeira rodada Já nesse final de semana Além de Botafogo E Gama Quarta-tarde No Mané Garrincha Em Brasília Nós teremos também Craque de Catalão E Vila Nova Lá em Catalão Goiás No estádio Genervina Da Fonseca Jogos válidos E portanto Pelo grupo A6 Primeira fase Do brasileiro da Série D Agora sim Com algumas informações Sobre os nossos Adversários Da primeira fase A começar pelo Gama O Gama Que nas últimas semanas Esteve em Intertemporada No México Fez 4 amistórios No saldo Duas vitórias Contra a equipe Do Celay E do Zacatepec Além de dois empates Contra a equipe Do Coras FC E o Leones Negros O Gama Retorna as atividades Do CT Ninho do Periquito Nessa terça-feira Para jogar contra o Botafogo No domingo Da Tati Lá no estádio Mané Garrincha Já o craque Realizou dois amistosos Em seu estádio Genervina Da Fonseca Na última semana Contra o Caldas O time da terceira divisão Do Goiano A equipe do ex-goleiro E agora A técnica O Júlio Sérgio Venceu por 3 a 1 Na sua primeira atividade Como técnico Da equipe Já no sábado Agora mais recente O time Goiano Ficou no empate Em 2 a 2 Contra o Uberaba Time Mineiro E o Duque de Caxias Que está de folga Na primeira rodada Apresentou uma novidade Na segunda-feira Portanto hoje Um novo treinador Para a equipe Às vésperas De começar a competição É isso mesmo Sai Júlio Marinho Que comandava a equipe Na segunda divisão Do Carioca E entra Emanuel Sacramento Que estava no Sampaio Correia Do Rio de Janeiro Também tem passagens recentes Por Gonçalense Boa Vista Mesquita E Tigres do Brasil Todos os times cariocas O último trabalho dele Foi no Sampaio Correia Quando terminou Em 4º lugar Na Taça Corcovado Campeonato Carioca Da segunda divisão Conhecido como O Pirata Dos seus tempos De jogador O glorioso Emanuel Sacramento É atual campeão Da Série C Do Carioca Com o Gonçalense Sendo portanto O primeiro treinador Da história dessa equipe Portanto Do de Caxias De técnico novo O senhor Emanuel Sacramento E uma última informação Do Botafogo News Um convite a você Já em primeira mão Para que você fique esperto Marque na sua agenda 31 de julho A terceira edição Do Arraiá do Botafogo Promete reunir Toda a comunidade Botafoguense A família botafoguense Em uma grande festa Sempre aqui No Estado Santa Cruz A partir das 7 horas da noite Do dia 31 de julho Uma sexta-feira Uma grande festa Para a criançada Para a família Para os amigos Vai ter atrações Com playgrounds Para as crianças Ações entre amigos Sorteio de brindes E claro Um prêmio principal De 2 mil reais Uma grande festa A terceira edição Do Arraiá do Botafogo Aqui no Estado Santa Cruz No dia 31 de julho Não percam Então ponto final Do Botafogo News Desta semana Prometemos voltar Na próxima semana Com a cobertura completa Da estreia do fogão Na Série D Do Campeonato Brasileiro O primeiro passo Rumo ao sonho Do acesso A Série C Do Campeonato Nacional Portanto não percam Acesse Inscreva-se No canal oficial Do Botafogo No Youtube O youtube.com Barra TV Botafogo Oficial E receba em primeira mão Os vídeos da TV Botafogo Muito obrigado pela sua audiência E até a próxima semana Tchau Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Volou do sol Pra Deus Ninguém recore Porque a galera Do Pantera Não é mole O人agem recore O O O